Alô meus amigos, amantes das abelhas nativas, estou passando aqui para falar um pouquinho da proposta da minha página aí, Meliponário Flor de Lótus, no Instagram e no YouTube. Quero estar passando para você um pouquinho da minha humilde experiência, do meu humilde aprendizado. Vim me dedicando às abelhas há um ano, estudando todos os dias, botando na prática. Bom, vou mostrar aqui um pouco das minhas abelhas, flor e hundas de ninhoziscas, buscando na mata, exceto azurussus que eu adquiri. Mas é muito importante a questão da preservação, plantar para as abelhas também, quem cria abelha tem que plantar, o bom é isso. E aí eu vou estar mostrando as minhas vidas na mata, quem gosta de abelha também gosta de mata, gosta de mata, então eu vou estar mostrando, tá bom? E aqui é a minha rotina do Meliponário, certo? Tem uma estrutura, né, tem um espaço gigantesco, mas eu planto em jardim vertical, vou buscando de uma forma ou de outra para estar sempre tendo um melhor conforto para as abelhas, tá bom? Então é isso gente, obrigado aí por estar se inscrevendo, por estar curtindo, estar seguindo. Quem seguir eu vou seguir de volta, tá bom? Então é isso aí gente, vamos lá, né? Quero o apoio de vocês aí para a gente estar continuando aí, mostrando a beleza do nosso Brasil. São nossas abelhas, nossas plantas, né? Tchau, tchau.